Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo me desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo a mãe em seu dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo me desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo a mãe em seu dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Que importa que amanheça o dia, mas nesta cadeira vazia Não senta ninguém Garço não cobrem a despesa, não saio da mesa E se aqui não chegar A mulher que estou esperando, acabo fechando Agora este bar Vocês já viram um homem desesperado Dar tudo a uma mulher E depois ser enganado Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Sentei-me sozinho na mesa Esperando, meu bem Ninguém que não vem Que importa que amanheça o dia Mas nesta cadeira vazia Não senta ninguém Garço não cobre a despesa Não saio da mesa E se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo fechando Agora este bar Você já viram Vocês já viram Um homem desesperado Dar tudo a uma mulher E depois ser enganado Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco Esta saudade que é de ti me alucina Me desespera Me desespera Esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua Me ensina A ler no livro desta solidão Minha amargura Quero que voltes Quero que voltes Como volta a primavera E nos teus olhos tragas Todos os encantos Que são teus Quando voltares Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos teus Mas não demores Não demores Não demores Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores Muito Não demores Nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Estas coisas Desta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa ausência tua Me ensina A ler no livro desta solidão minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada e vai entrando E te esperando estarão também todos os beijos teus Mas não demores, mudo, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Mas não demores, mudo, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Mas não demores, mudo, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Mas não demores, mudo, não demores nada Traz mais uma cerveja Aqui nesta mesa que eu quero beber Hoje estou desesperado Eu fui enganado e vou me aborrecer Ela me fez de palhaço Agora nos braços de um outro qualquer Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Ninguém neste mundo gosta de amar e ser enganado Dei tudo a esta mulher E agora estou abandonado Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Traz mais uma cerveja Aqui nesta mesa que eu quero beber Hoje estou desesperado Hoje estou desesperado Eu fui enganado e vou me aborrecer Ela me fez de palhaço Agora nos braços de um outro qualquer Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Ninguém neste mundo gosta de amar e ser enganado Dei tudo a esta mulher E agora estou abandonado Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura com ela Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho Que decepção Há tanto amor sem dono neste mundo E eu sozinho nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho é morrer de dor Não adianta ter uma casa grande E uma cama larga E viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Não adianta ter uma casa grande Para quem vive nesta solidão Não adianta ter uma cama larga E dormir sozinho Que decepção Há tanto amor sem dono neste mundo E eu sozinho nesta solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu sinto um desgosto profundo Eu sinto um desgosto profundo Viver neste mundo sem ter um amor Viver nesta casa sozinho Sem ter um carinho é morrer de dor Não adianta ter uma casa grande E uma cama larga E viver na solidão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Eu vou chegar em casa agora mesmo Vou quebrar a cama e vou dormir no chão Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Comprei esta cama fiado Para ir pagando a prestação Pra no dia do meu casamento Na primeira noite Na primeira noite não dormi no chão Trabalhei o ano inteiro Juntando dinheiro para me casar Hoje estou decepcionado Vejo meu casamento acabado Então a cama de casal Então a cama não vou mais pagar Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Vou devolver a cama Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Numa cama de casal Vou devolver a cama Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Vou devolver a cama Esta cama me faz mal Esta cama me faz mal Eu não vou dormir sozinho Numa cama de casal Você vive se entregando a todo mundo Pra depois vir me procurar Olha, eu não sou bagaço Por isso eu acho que não devo aceitar Eu te dei o meu amor um dia Somente hoje Vim saber você quem é Do seu amor já não preciso Vá tomar juízo Eu não sou qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Pra viver do seu amor Eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Do seu amor Eu não preciso Vá tomar juízo Assim não dá pé Deste jeito que você está querendo Fique sabendo Que não posso aceitar Que não posso aceitar Nesta sua vida leviana A todos você A todos você engana Mas não vai me enganar Olha, vá tomar juízo, mulher Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Pra viver do seu amor Eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Do seu amor Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Vá tomar juízo, assim não dá pé Você vive se entregando a todo mundo Pra depois vir me procurar Olha, eu não sou bagaço Por isso eu acho que não devo aceitar Eu te dei o meu amor um dia Somente hoje Vim saber você quem é Do seu amor já não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Pra viver do seu amor Eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo Eu não sou um qualquer Olha, vá tomar juízo, mulher Vá tomar juízo, mulher Do seu amor eu não preciso Vá tomar juízo, assim não dá pé Olha, vá tomar juízo, mulher Eu já não quero saber de você Mas para o mundo inteiro Eu vou dizer o que você me fez A coisa pior deste mundo Trocou meu amor verdadeiro Por um amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Hoje eu te vejo tão triste e calada Dizendo que não há nada Você mesma se entregou a um aventureiro Você mesma se entregou a um aventureiro Simplesmente por amor ao dinheiro E esquecendo o verdadeiro Esquecendo o verdadeiro amor Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Amor vagabundo Amor vagabundo Amor que se compra com dinheiro Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo É passageiro Foi por amar demais que eu chorei Foi por amar demais que eu fiquei só Sonhos de felicidade depressa chegaram ao fim Por acreditar no amor hoje sofro assim O pior foi saber que amei alguém tão vulgar Isso tudo que ela está fazendo vai ter que pagar E de mim só vai ter o desprezo Quando mais tarde se arrepender A vergonha de um lado destruído eu não vou esquecer Eu sei um amor tão grande como o meu Vai ser difícil ela encontrar nos braços de outro alguém Nosso filho pergunta papai mamãe vai voltar Dos seus olhos aflitos uma lágrima começa a rolar Ele diz que os colegas falam coisas que ele não quer acreditar Eu abraço seu corpo que treme e prefiro calar Ela deve pensar que encontrou a felicidade Mas um dia sua aventura vai chegar ao fim E do fundo do abismo vai ver sua triste realidade E então vai lembrar nossos filhos e talvez de mim Eu sei que o remorso vai chegar E vai fazer ela chorar Se revoltar com o mundo Eu sei que o remorso vai chegar E vai fazer ela chorar Se revoltar com o mundo Eu sei que o remorso vai chegar Deixe que ela se vá E siga seu caminho Deixe que eu tentarei Sufocar a minha dor Minha dor Em nossas vidas Em nossas vidas Em nossas vidas a vida é só bizatino E quando isso acontece Já não existe amor Deixe que ela se vá Buscar nova paixão Deixe que eu ficarei Com a minha solidão Soledão Soledão Com um sorriso nos lábios Já deixo partir Pelos caminhos do mundo A buscar nova vida Quero que seja feliz E que possa sorrir Para que não aconteça Para que não aconteça Outra despedida 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 Deixe que ela se vá E siga seu caminho Deixe que eu tentarei Sufocar a minha dor Minha dor Em nossas vidas a vida É só desatino E quando isso acontece Já não existe amor Deixe que ela se vá Buscar nova paixão Deixe que eu ficarei Com a minha solidão Solidão Com um sorriso nos lábios A deixo partir Pelos caminhos do mundo A buscar nova vida Quero que seja feliz E que possa sorrir Para que não aconteça Outra despedida Com um sorriso nos lábios A deixo partir Pelos caminhos do mundo A buscar nova vida Quero que seja feliz E que possa sorrir Para que não aconteça Te ofereci tudo na vida E você nunca me quis Preferiu viver aqui Neste ambiente infeliz Depois diz que o destino Inovar você foi traiçoeiro Seu coração é mentiroso É vaidoso de trapaceiro Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Sei que você não quer saber Que estou sofrendo demais Você arruinou a minha vida Você roubou a minha paz Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Te ofereci tudo na vida E você nunca me quis Preferiu viver aqui Neste ambiente infeliz Depois diz que o destino Pra você foi traiçoeiro Seu coração é mentiroso É vaidoso de trapaceiro Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão Mentiroso, mentiroso É o seu coração Que vive se vendendo a todos Como prendas de leilão A sua vida é falar mal de mim Já esqueceu que fui o seu escudo Lhe defendia como um cão Defende o seu dono E por isso tudo Vivo neste abandono A sua vida é falar mal de mim Bateu minha porta e me fez infeliz O seu desejo O seu desejo é me ver na lama Por isso me difama Esquecendo o que lhe fiz Procure o que fazer Se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você Seja bem feliz Você quer ver meu fim Você quer ver meu fim Procure o que fazer Se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você Seja bem feliz Você quer ver meu fim Então eu quero que você Procure o que fazer Se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você Seja bem feliz Você quer ver meu fim Procure o que fazer Se ocupe noutra coisa Se ocupe noutra coisa Não fale mal de mim Enquanto eu quero que você Seja bem feliz Você quer ver meu fim Se ocupe noutra coisa Se ocupe noutra coisa Mas eu quero que você Se ocupe noutra coisa Eu quero que você Se ocupe noutra coisa